E é um mosaico figurativo, ele faz lembrar um tecido, uma arte popular, flores, ornamentos transformados em pintura e depois em mosaico. É uma releitura de uma arte popular. Ele tem um padrão, ele tem uma repetição de uma padronagem, cores vivas e uma construção que lembra uma colcha, portanto que lembra um tecido, algo que as pessoas têm em casa, algo que as pessoas podem sentir que lhes pertence.